Saudações, meu nome é Lídia Sanduane e eu vou apresentar o tema relacionado às perspectivas e desafios na saúde do trabalhador na indústria extrativa em Moçambique. Moçambique é um país que faz parte da África subsaariana, que conta com 30 milhões de habitantes, 157,6% desta população é economicamente ativa e 4,5% está vinculada ao setor da indústria manufatureira, energia e construção. Nos últimos anos Moçambique tem verificado um crescimento exponencial da indústria extrativa, o que vai contribuir para o crescimento econômico dos países da África subsaariana, dos quais Moçambique faz parte e consequentemente vai reduzir os níveis de pobreza. A saúde e a segurança do trabalhador é um dos principais indicadores que vão permitir desenhar ações que vão reduzir os riscos de acidente de trabalho, promover a saúde e a satisfação dos trabalhadores e melhorar os resultados operacionais. Apesar do conhecimento da relação linear entre as condições de saúde, quer seja ela física ou mental dos trabalhadores, com uma maior produção e produtividade em vários países do mundo, sobretudo em países em vias de desenvolvimento dos quais Moçambique faz parte, existem vários obstáculos do acesso aos serviços de saúde. Entre eles destacam-se a escassez em termos de infraestruturas, a escassez em termos de recursos humanos qualificados, bem como de materiais e meios de diagnóstico, o que vai constituir o entrave para a cobertura universal. O objetivo deste trabalho é analisar as perspectivas e desafios na saúde do trabalhador na indústria extrativa em Moçambique e pensar sobre as prováveis contribuições da medicina do trabalho para melhorar a saúde e as condições do trabalho. É um trabalho com uma abordagem qualitativa, foi feita uma análise documental das leis de convenções governamentais, bem como do setor privado e avaliação dos artigos que existem que versam sobre a matéria em causa. Moçambique conta com 1.643 unidades sanitárias, divididas em quatro níveis de complexidade, sendo que no extremo primário as ações implementadas são essencialmente de prevenção e promoção da saúde e no nível mais complexo que é o quaternário temos os hospitais sintéticos e os hospitais especializados de referência. Para olhar para a saúde do trabalhador, Moçambique ratificou algumas convicções da Organização Internacional do Trabalho, como é o caso da Convenção nº 29 que versa sobre o trabalho forçado, a Convenção nº 176 que versa sobre a saúde e a segurança do trabalho especificamente nas minas e a Convenção nº 187 de 2003 e a sua recomendação de 2006 que versa sobre os aspectos relacionados à promoção da saúde do trabalhador e da segurança do trabalho, sendo que é reiterado aqui a necessidade do envolvimento tanto de atividades governamentais, atividades por parte dos empregadores, bem como por parte dos trabalhadores. Existe também um protocolo de 1995 que versa sobre a inspeção do trabalho. Em 2019, 573 casos de acidente de trabalho foram registrados e notificados, sendo que 566 tiveram algum grau de incapacidade, variando de leve moderada grave, e teve 7 óbitos. Infelizmente, essa realidade não espelha aquilo que é a situação real do país, porque existe uma subnotificação de casos de acidente de trabalho. Há uma pouca intervenção do Estado, associada a uma fraca qualificação dos inspetores, há também uma ausência ou um número limitado de pessoas qualificadas nos diversos ramos de intervenientes da saúde do trabalhador, existe uma dificuldade em termos de meios diagnósticos e também uma não abrangência de aspectos relacionados à ergonomia durante o exercício das atividades. Como considerações finais, legisificar a necessidade de massificar e instituir a figura do médico de trabalho na função pública, assim como na função privada, intensificar as atividades de consciencialização sobre a importância das atividades de promoção da saúde e segurança do trabalho, melhorar o sistema de notificação das doenças e acidentes do trabalho, garantir ou disponibilizar meios de diagnóstico para doenças relacionadas ao trabalho, garantir que haja um cumprimento da legislação vigente relativa à saúde, segurança do trabalho, e integração das ações de promoção da saúde do trabalhador, com aspectos relacionados à ergonomia, bem como a inclusão desses mesmos aspectos durante o processo de expressão, da expensão. É tudo o quanto eu tinha a dizer sobre o tema, agradeço a atenção e deixo ficar o e-mail para a correspondência em caso de dúvidas. Obrigada. 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 Obrigada.